Sejam bem-vindos ao estádio da Arena Corinthians aqui em São Paulo vamos ocupando agora Brasil e Colômbia pelos Jocos Olímpicos Rio 2016 4ª do final Brasil que passou em primeiro lugar do grupo aí do Sufoco aí com 5 pontos do outro lado tem a seleção aí da seleção da Colômbia que passou em segundo lugar com 5 pontos passou com o mesmo ponto do Brasil vem aí de Vitória contra Nigéria com 2 a 0 a Nigéria que ficou em primeiro lugar com 6 pontos do outro lado tem o Brasil aí vem de Vitória por 4 a 0 contra Dinamarca Dinamarca ficou em segundo lugar com 4 pontos quem passar daqui pega Coreia do Sul ou Lourdes que jogam aí mas joga aí no mesmo dia aí só que mais cedo aí no Mineirão vamos ao o hino da Colômbia vamos agora o hino da seleção brasileira Está fervendo do Brasil, acho Está aí o Neymar Expectativa nele Vamos aí, a escalação do Brasil na tela Brasileiro com o Everton 2 a 6 Marquinhos Rodrigo, Caio, Zeca, Felipe Anderson Meio, Luiz Chamaia Natak, Gabro Jesus, Gabigol E Neymar Essa é a situação brasileira A escalação da tela, Colômbia Palanca Nazaga, Zapata, Tecidio Carmeiro, Aguilar, Pérez Renteria, Barrios Borja Essa é a seleção da Colômbia E Telgo Chérez A seleção da Colômbia Vai começar o jogo aqui na Arena Corinthians Vamos aí A mais um passo Por um inédito Dos jogos do Brasil 2016 Vai rolar A bola O juiz é da Áustria O árbitro é austríaco Será por volta das 10 horas da noite Na Arena Corinthians Hora de Brasileiro Vai rolar a bola A saída vai ser da Colômbia Tá valendo e começa Começa A Brasil Colômbia que faz o jogo A saída da seleção colombiana Brasil que joga para apoio da sua torcida Em busca de mais uma vitória Em busca do Borinete Tô indo aos Jogos Olímpicos 3-0 por enquanto Brasil Colômbia Vai indo vaga e nasceu o final Dos Jogos Olímpicos Desceio dos Jogos Olímpicos Que passaram aqui Pé corando Dos Jogos Olímpicos Duras Vá ter chutado Mano pra fora Chegou bem ali A seleção brasileira No chute Peringuso Passou 20 Ali a trave Ali Quase e quase o Brasil Chega no primeiro gol Caio Quase e quase O Brasil chegou Um belo cheio Meto para o Borinete Bater Jogos Olímpicos 6 aqui Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Sai de cabeça Vem a seleção brasileira Tento posse de bola Vem a seleção brasileira Vai gostando do jogo A seleção brasileira Grande passe Lá vem Neymar Neymar Expectativa nele Neymar já deixou Toca a bola Gabriel Gabriel Grande jogada Com medo Em ponta Em tanta chance Sentindo lá na Colômbia Brasileira Vem a seleção colombiana De volta Lá vem Pérez Pérez Então jogada Gabriel Jesus Grande passe Do meio Partiu Chutou Defendeu Luísa está na tribuna Tá pedido Irregulado Jogador brasileiro Gabriel Felipe Anderson Quase e quase O Brasil Chega no primeiro gol Do jogo Quase e quase O Brasil Chega no primeiro gol Mas eu defendi De qualquer jeito O goleiro ainda Da Colômbia Passou pelo primeiro Tocou a bola ali No meio Tocou um cruzamento Vem bola Naratina Azar Volta a bola Vem Gabriel Jesus Gabriel Jesus Encontrou Espa No meio Chutou Espa Mandebote Tinha Azar Da Colômbia Da pra frente A Colômbia A Colômbia A Colômbia Vai pro outro Pequeninha Ela vem reteria Tentando Fazer Azar Dora Final De primeiro tempo Aqui Jareno Corinthians Zero Brasil Zero Colômbia Essa galera Segundo tempo É de volta Tá rolando A bola No segundo tempo Tá valendo A saída A sessão brasileira Zero Zero Por enquanto Vamos ao segundo tempo Jogo muito complicado Aqui Valendo Vaga Na sessão Final Do futebol masculino A sessão Vai levando Felipe Anderson Achou espaço Com o Thiago Mai Thiago Mai De Lua Pena Tinha Azar Da sessão Colômbia Aposta Bola A sessão Brasil E Barba Teixas Cruzar Muito Tinha Agora Contra Ataque A sessão Brasil Agora Lá Vem Luan Vai levando Lá Vem Luan Lá Parou Luan Tá calma Com o Felipe Anderson Grande jogada A sessão Brasil Felipe Anderson De boa Bateu Felipe Anderson Vai puxando Defendeu Grande Bolinha Escanteio Para a sessão Brasil Bateu Carbolinha No lugar De barrios E lá Vem a sessão Brasileira Prepara Para a cobrança Thiago Maia Curuzamento Vem Malanada Teigas Água Tá A sessão Colombiana Sobra Lí Par Barbo Lá Vem Barbo Ele Puxa Contra Ataque Para a sessão Colombiana Ganhou Com a categoria Ganhar Na lateral Na favor Da sessão Brasileira Toca A bola Com o Felipe Anderson Felipe Anderson A sessão Vá levando No pão Númina Lá Felipe Anderson Cortou Primeiro Lá Vem Grão Jogada Sessão Brasileira Taca A bola No meio Jogada Bastão Chutou Defendeu Rebote Tchim Gas Agora Colômbia Anda Para a feita Sessão Colombiana Quase Quase O Brasil Chega No primeiro Vem Balantro Taca A bola Agora Com o Carboneiro Carboneiro Nesta posição Ainda Legal Lá Vem Sessão Colômbiana Toca a bola Com o Felipe Anderson Felipe Anderson Na velocidade Ganhou No primeiro E lá Vem Felipe Anderson Cortou Ganhou Lá Vem Sessão Brasileira Tentando No meio Não consegue Tchim Gas Colômbia Maia Thiago Maia Toca a bola Com o Gabigol A fim Gabigol Gabigol Na velocidade Toca a bola Grande Passe Com o Gabriel Jesus Gabriel Jesus Que passa A primeira Jogada Tentando No meio Não consegue Tchim Na hora Jogilha Saiu Perfeitamente Do gol Acabar o jogo Aqui Na lenda Política 0-0 Brasil Colômbia E lá Vem Colômbia Vem Colômbia Espalhando Carmeira Armeira Carboneiro Lá Vem Carboneiro Perde a bola Recupera Sessão Colombiana Lá Vem Colômbia Carboneiro Carboneiro Dribula Lá Vem Sessão Colômbia Cai Lá Vem Colômbia Grande Jogada Lá Vem Colômbia Tenta A bola Consegue Tir Asal Do Brasil Final De jogo Aqui No estádio Da Arena Colíntias Aqui em São Paulo 0-0 Entre 2 Desce na Lela Seu Primeiro Tempo A população Já volta Vai rolar a bola No primeiro tempo Da população Tá valendo Começa Começa Os primeiros Trinta minutos Daí Primeiro tempo Da população 0-0 Vem Vale Vaga Na semifinal Do Piscino 6 O Brasil Jogue a aposta de bola Vem Brasil Tenta Jogada Toca a bola Grande chegada O Brasil Quem sabe Agora Dos pés De Don Goçando De Don Goçando Bate O chute Pá Uma Bonilha Sensacional Vai Salvando A sessão Colombiana Bonilha Vai Virando E Olha A Colômbia O Brasil Bota A pressão O Brasil Bota A pressão Quer o gol E lá Vem Brasil Vem Brasil Com Zeca Vai Zeca Zeca Toca a bola Com Luan Luan Grande Passa Tentando Meio Tinha A zaga Da Colômbia Mano Pra frente Não consegue Carboniro Tira Nível A Colômbia Tentando Com Bota Não tem Mais Nada Final De Primeiro Tempo A Que Na área Do Corinthians Zera Zera Brasil Colômbia Ina Segundo Tempo É Voltado Na Sessão Brasileira Olímpica Vai Entrar Também O Jogador Da Sessão Brasileira Rafinha E Da Sessão Brasileira Tenta Puxar Velocidade Não Sessão Brasileira Com Gabriel Jesus Gabriel Jesus Tocaba Gabigol Tentando Pass Não Consegue No Meio Tira Azar Da Colômbia Vem Colômbia Com Renteria Defesa Lá Sessão Brasileira Vai Todo Pou Atac Lá Vem Brasil Gabriel Gabriel Gabigol Ligou Primeiro Gabriel 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 Bateu Chuto Spalma Mano Bo Salvando Cabinheiro É Puxa Livre Categoria Consegue Ataque Da Sessão Brasileira Puxa Contra Ataque Não Consegue Tira Mais Nada Vamos Aos Pênaltis 0 0 Inter Brasil Colômbia Jogo Complicado Bolívia Vai Salvando Vai São Galera Segundo Vamos A Pênaltis De Volta Vai Começar As Cobranças De Pênaltis Bime Não Bate Gabriel Gabigol Na Cobrança Vem Gabigol Prepara Para Cobrança Gabigol Bate Chutou É Gol Do Brasil Vem Cobrança Gabigol Fede Defesa E Agora Defendeu Everton Guarinho Contra Everton Fede Guarinho Correu Parteu Para Fora Fede Guarinho Contra Nem Nem Mar Responsabilidade Menino Nem 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 Correu Parteu Nem É Gol Do Brasil 2 A Zero Para Sessão Brasileira Quem Vai Agora Despesa Guarim Na Cobrança Correu Parteu Perdeu Também Se o Brasil Fizer Um Passo A Semifinal Lá Vem Gabriel Jesus Prepara Para Cobrança Capricha Gabriel Jesus Gabriel Jesus Correu Parteu Gabriel Jesus É Gol Do Brasil E Agora Armeiro Armeiro Contra Everton Armeiro Contra Everton É Gol Da Colômbia Primeira Cobrança Rodrigo Dourado Descansado Lá Rodrigo Dourado Entrou Agora Segundo Tempo Da Colgação Lá Rodrigo Dourado Prepara Para Cobrança Lá Vem Rodrigo Dourado Correu Bateu Perdeu Perdeu Pênalti A Sessão Brasileira E não Arboneiro Na Cobrança Deveu Everton Deveu E Everton O Brasil Está Classificado Para Semifinal Do Futebol Mas Corino Segue Em busca Do Ouro Inédito A Sessão Brasileira Torceda Esplode Arena Corinthians Festa Da Torcida Brasileira É Isso A Galera Se Se Gostou Deu Like Se Inscrever No Canal Perder Novidade Das Olimpíadas E Muito Mais E Com Se Amigos Beijo Galera Para Se 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 De Maior Campo Falou